Tô meio assado, tá doendo, vê se apacentar... É, é pra passar na farmácia, vai comprar um Improgos aí pra ver, né? Tá, meu amor! Não, cara, tá prega, meu irmão. Olha com quem tu anda, acho que eu te digo o que acontece contigo. Eita, olha aí vocês! Salve, galera! Como é que vocês estão? Estamos começando um vídeo novo aqui no canal. Então é isso, já deixa o teu like e se inscreva no canal, que é esse botão vermelho que tem aqui embaixo. Também me siga no Instagram, que é esse que está aparecendo aí na tela, arroba Thiago José, é importante. Porque quando o YouTube não mandar notificação pra você, eu tô avisando lá, hein? Então hoje é o vídeo de desafio, que é aquele quadro que você deixa sua sugestão de pegadinha aqui, ou no meu Instagram, e eu trago aqui pro canal. Duvido de você fazer mulher com pepino na praia. Pessoal, licença. Tudo bom? Tudo bom? É, como é o nome do bar? É Bar do Caxito. Ai! Calor da festa. Tô meio dolorido. Você conhece algum bar? Bar do Caxito por aqui? A gente ficava desse lado aqui, mais ou menos, da sombrinha azul. É porque eu tô lá, lá é próximo de uma farmácia. Quero comprar uma pomada pra assadura, entendeu? Tô meio assado. A gente tá procurando pra assadura aqui. A gente é de Paulista. Casado. Aí às vezes eu pego no sono, eu acordo meio doído. Tu acha que é o quê? É, não é complicado, né? Licença, tudo bom? Boa tarde. Boa demais. Eu sei como é que vocês falam. Quem tá meio perdido aqui? É? É que a gente tá meio perdido aqui, sabe? Qual o nome do bar que a gente tá procurando? É, Bar do Polo, vocês conhecem? Bar do Polo. Bar do Polo. É porque a gente tá, na verdade, a gente quer casar, né? A gente vai casar. Olha aqui, ó, a morena. Top, né? Gostasse? Tem vaga não? Obrigado. Vocês estão aqui faz tempo? Faz um pouquinho. Ameaçado, tá doendo. É pra sentar. É, pra comprar um hipogroz aí, pra ver, né? Hipogroz? Pra sentar, é tão difícil. Eu fui pro médico recentemente, ele disse que eu tô sem prega, não sei porquê. Por que será? Não sei não, vai, obrigado, viu? Nada, meu amor. Não quero ter prega, meu irmão. Olha com quem tu andas, acho que eu te digo o que acontece contigo. Eita, caralho, boy. Gostasse? Tem vaga não? Tem. Que lá pra morena, né? Aí sim, pô. Valeu, obrigado aí. Obrigada. Aqui a gente tá meio perdido. Não tá rindo de que ele? Ah, eu não, pô. Tem certeza? Tem. Eu vou jogar meio assim, tiro oi, viu? Tiro oi. Que aqui é meu, hoje a festa é nossa. Vem, né? Tá legal. Eita, ai, olha. Tô, meu irmão, aguento mais não, velho. Vai na farmácia. É da semana passada que ele tá assim, a gente botou uma pomada, mas nem eu. É lá no farmacê, pode pôr a pomada adequada, né? Faz uma semana que a gente se conhece, faz uma semana que eu tô com essa dor aqui atrás, velho. Eu imagino. Até pra pôr uma venda praia, em lugar de sal da água, assim, vocês acham que isso é o que mais ou menos, hein? Eu imagino. Eu imagino, eu imagino, milha. É, pode ser também. O problema na próstata, né? Não sei, tá. Bota a próstata. É, é. Ai, fica cutucando, ó. Bora, 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 bora. Eita, dor da peste. Faz novamente homens brigando de sutiã, eu acho de rir. Qual foi? Qual foi? Eu quero saber qual foi. O que tu quer, eu quero, e aí? Não, chefe. Tu não me viu ali, não? Sim, mas tu quer que essa porra dessa moto, o businho não, tem todo de um atrás. Por que tu não passou por cima? Passou por cima, fica essa frita ou passou por cima de tu, nojento? Oxe, nojento uma merda, rapaz. Essa merda aqui, não toca o caramba. Tu parece que é cego, é. Essa porra dessa moto, tem todo de buzinando, meu irmão? É o que? Qual é o teu problema? Não, por que tu fica buzinando atrás de mim, qual é o teu problema? Diz aí, vai resolver agora, qual é o teu problema? Como é a história? Meu problema de quem? Não, por que tu fica buzinando atrás de mim, qual é o teu problema? Mas é fã, o cara todo errado quer tá certo, né? Eu quero saber se tu não me viu ali, tu é cego, é. Não me conhece não, você não me conhece. É melhor tu se afastar de mim, nojento, é melhor tu se afastar de mim, tu não me conhece não, tu não me conhece não, viste, ceboso. Agora fica essa porra dessa moto atrás de mim, não, fica. Tu fica na frente, rapaz, tu tá cego, é. Passa tua bola, né. Tu tá cego, é. Passa tua bola. Como é que é a história? Tu tá pensando o que? Hein? O que é que tu tá pensando? Porra dessa moto. Tu é doida? Doida é tu, parece que tu não vai na fã, tu é ceboso, tu não me ameaça não, porque eu não sei de tu não. Como é que é a história? Como é a história o que? Vai, vai, vai. Vem te embora? Vem te embora? Tu acha o que da tua vida? Tu acha o que da tua vida? Eu sou o que, moleque? Tu pensa que tu manda? Ai meu filho, tu pode vir como tu quiser que eu venha aqui, ó. Eu vou me embora que eu não quero coja com você, tchau. Que frescura desse macho. Ai, ai, viu? Vem agora, vem agora. Vem agora, ei, tu vem? Vem, moleque, agora. Vem, tu pega nada, tu faz nada. Tu não faz nada. Vem te embora, vai aqui, assolta. Vem aqui, ó. Olha eu aqui como eu tô. Vai, olha, olha. Pertinho de tu, sem nada. Porque tu sabe que o bagulho é louco. Isso não é pra onde eu. Tô nem aí, viu? Tô nem aí, eu tô mais com meu marido aqui. Se vacilar, eu ia ligar em você. Ele não é seu, ele é meu. E aí, quem não gostei? Sei não, então tchau. Faz vendedor de água com pepino. Eita. Opa. Tudo bom? Bom dia. Tá feito de comprar uma aguinha, irmã? Não. Calorzão. Tá não? Calorzão. Baratinho, tô vendendo no precinho. 20 reais, certo? Mineral, geladinha. Quero não, obrigada. Obrigada. Me ajuda aí, vai. Aqui, deixa eu mostrar o produto pra você, pra mostrar que o produto é bom. Ó, bom e barato. Não quero não. O produto é bom, peraí. Oxe, essa... Deixa eu mostrar, ó. Tem várias aqui, se vocês quiserem, ó. Água aqui não falta um calor desse. Essa é a da praia, não vai querer não. Não, não quero não. Tem certeza? Tem certeza. O produto é bom, né? É grande. Eita. E aí, vocês? Um calor desse, já tomou uma aguinha já, irmã? Tô vendendo uma aguinha geladinha e baratinha no precinho. Já tomou? Poxa, e agora como é que ficou minha situação, hein? Ó, então me dá uma informação, um curitinho aqui. Pra eu ir pra praça. A praça. Isso. A gente vai pra lá. Pro lado de lá? Tu acha que tá... Tá distante de lá, não? É. Muito. Tá bom essa menina? Essa menina? Tá com certeza. E é boa, né? Mas já que você não quer, não tem problema, não. Beleza. Tem certeza que quer não? Comprar não? Uma aguinha? Não, não. Vai ficar no calor? Ajuda. Eu tô achando do calor, né? Ah, boa, sem problema. Nada, sem problema. Não comprou, né? Mas sem problema, né? Vai por sede não? Quer tomar água não? A senhora quer não? E tu quer não? Ninguém quer tomar água não? Pelo amor de Deus. Complicar o meu trabalho, né? Tá certo. Obrigado, viu? E aí, água, pai? Vem te embora comprar, porque aqui é grande e barato, viu? Vem te embora! Pessoal, desculpa a brincadeira aí. Isso é uma pegadinha. Eu tenho um canal do irmão do YouTube lá. Oi? Olha a interação lá que eu tenho no canal. Tem uma câmera lá, tá vendo? Tem nenhum problema, não, né? Beleza? É nóis, irmão. Vocês pensaram o que na hora, hein? É nóis. Ah lá, câmera ali. A gente... Ela viu depois. Ô, pessoal, vocês perceberam alguma coisa diferente, não? Eu percebi bem depois, na verdade. Eu tava aqui. Eu não percebi, né? Tem nenhum problema com a brincadeira, não, né? Pessoal, desculpa a brincadeira aí. Isso é uma pegadinha, que eu tenho um canal de humor. Tem nenhum problema com a brincadeira, não? Ei, perdoa a brincadeira. É uma pegadinha. Eu sabia, eu sabia. E é que tem ainda, velho? É que eu tenho um canal de humor lá no YouTube lá. Não sei se vocês assistem a resenha. Aí tem uma câmera filmando vocês ali, tá vendo? Ei, tem nenhum pau velho com a brincadeira, não? Não, não, não. Desculpa a brincadeira aí. Desculpa a brincadeira. Ei, pessoal. Desculpa a brincadeira aí. A gente gostou, viu? Gostou, foi? Pô, vocês perceberam alguma coisa diferente aí, não? Percebeu, não? É de mentira, né? Não, é de verdade. É não, menina. É de verdade. É não, menina. É, é. É um homem. Não é um meninão. O que vocês acham que era mentira, é? Ah, fiago, eles acharam que era brincadeira. Não, eu achei que é de verdade. A gente chamei com um culto a esse, entendeu? Ela me pega. É não, pô. É sério. É mentira, não é não, não. Não sou daqui, não, pessoal. Mas enfim. É não, deixa da mãe. É, ó. É, ó, pegadinha. Tem nenhuma bem com a brincadeira, não. Olha ali, dá um show ali, ó. É sério. É, ó. É. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.